Oi, gurias! Tudo bem? Sejam bem-vindas quem tá chegando aqui agora e quem já é de casa. Temos um vídeo super legal hoje e é um vídeo super pedido lá no Insta por muitas seguidoras, tanto meninas bem novas quanto mulheres mais maduras, que têm uma dúvida em comum, que é o quê? As meninas estão crescendo, estão saindo dessa fase da adolescência, estão vindo pro mercado de trabalho e tem um visual ainda muito jovem e não tão adulto assim. E elas falam, Mari, eu queria ter um visual mais adulto, mas eu não sei o que eu vou fazer. E tem muitas mulheres que já cresceram, já estão no mercado e ainda não conseguiram se desapegar desse visual mais descontraído e mais jovial. Então hoje eu trouxe algumas dicas muito fáceis, são realmente truques pra afinar o olhar de vocês, na hora de vocês escolherem e fizerem a composição do look de vocês, qual a melhor escolha pra ter esse visual mais adequado pro mercado e pra essa vida adulta que vocês tanto falam. Mas antes, eu quero te lembrar de te inscrever no canal, a gente tá quase chegando em 90 mil inscritos e gente, eu quero muito ganhar a plaquinha de 100 mil, então ó, te inscreve aqui, dá o teu like, já comenta o que tu acha do canal, se tu já tá aqui há bastante tempo, se tá chegando agora, me conta o que eu quero saber. Então, vamos ver o vídeo. O primeiro look é o look mais utilizado no mundo que eu vejo muitas mulheres usando e indo trabalhar com ele, que é uma calça leg, uma camiseta de algodão com alguns bordados e aí elas colocam um tênis de academia. E o tênis de academia é uma cor muito chamativa, muito chamativa. Gente, o que que eu posso falar pra vocês? Quando a gente tá indo trabalhar, não é legal a gente usar a leg, porque a leg ela foi feita pra quê? Pra usar na academia. Ai, Mari, então você tá falando que eu nunca posso usar a leg fora da academia. Não, não estou falando isso. Mas se tu busca ter uma imagem elegante, tu tem que abrir mão da leg em certos momentos, porque ela realmente vai te dar um visual de muita falta de preocupação com aquele ambiente que tu tá circulando. Ai, Mari, eu ainda não tô pronta pra desapegar da leg e desapegar da camiseta, a minha de algodãozinho ali, eu não consigo me separar disso. Então a primeira dica que eu te dou é, coloca um colete por cima disso. Não mostra a bunda, porque realmente no ambiente de trabalho, uma leg que marca tua bunda é muito deselegante. É até falta de educação, dependendo do ambiente que tu circula. E troca o teu tênis. Troca o teu tênis chamativo por um tênis mais neutro. Ou até uma rasteirinha de bico fino, uma coisa mais elegante. Esse teu visual vai ser o mesmo look, mas ele vai ganhar outra cara. Só porque tu adicionou uma terceira peça e tu mudou o teu sapato. Agora, Mari, eu tô sim preparada pra desapegar da leg. Então a minha dica é tu tirar essa leg, quer manter o conforto? Coloca uma pantacola. As pessoas têm muito preconceito ainda e dificuldade em usar pantacor. Mas eu vou te dizer, ela vai ser a tua melhor amiga no teu armário. E tu vai ficar impressionada em quantas variedades e looks incríveis que ela te permite. Se tu pegasse a tua camiseta de algodão, botar uma pantacor e a tua sapatilha, minha filha, tu tem um look lindo. Tu tem um look elegante e que vai circular em muitos ambientes. Tanto no ambiente de trabalho, quanto em ambientes mais sociais e eventos. Vamos ao segundo look mais utilizado, que eu sou fã demais. É a calça jeans. As pessoas amam usar calça jeans. E eu defendo muito porque eu acho que é uma roupa mega democrática. Mas sim, a calça jeans, ela é também uma calça mais descontraída. E o que que eu vejo muitas pessoas cometendo um erro? É elas usarem as roupas muito apertadas, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então colocou uma calça jeans toda colada. E colocou uma regata toda colada. Então tu vai estar com a tua calça jeans, já ajusta. Aí entra uma regata, que é um item também, que veio da academia. A regatinha coladinha, de uma malha assim. É uma roupa de exercício, né? Então usar isso pra trabalhar também é uma coisa meio casual. Mas eu não vou falar pra vocês. Não, nunca na vida de vocês usem regata pra trabalhar. Eu não sou nem louca. A gente vive no Brasil e tem gente aí que vive em lugares como o Rio de Janeiro, que é 40 graus, 45 graus e pelo amor de Deus, não há ar condicionado que dê conta. Gente, não é fantasma, tá? É que aqui em casa faz bastante vento, só isso. Então a primeira dica que eu dou pra vocês. Quem não quer abrir mão do jeans, troca o jeans claro por um jeans um pouquinho mais escuro. Não precisa ser um jeans preto, não precisa ser um jeans colorido. Pode ser o jeans cor jeans, mas não usa o jeans claro. O jeans claro, além de ele aumentar as tuas pernas, o teu bumbum, o que pode ser muito bom, mas não no ambiente de trabalho. Aí tu usa pra te dar umas voltinhas com boi. Pro trabalho, tu usa um jeans mais escuro, que ele é sempre mais sério. Pode ter sim rasgadinho, pode ter desfiadinho, pode ter um monte de coisa que é informação de moda e a gente adora. E a tua regatinha, não utiliza aquela regata toda colada vaca pra parecer uma salsicha boqui. Bota uma regatinha soltinha e de preferência com um tecido mais nobre. Tu vai estar com a mesma roupa, vai ser calça jeans com regata, mas é outro look, é outra composição, completamente diferente. Então tu mantém as peças que tu gosta, mas é só um novo formato de tu olhar. Então tu treinando o teu olhar, eu tenho certeza que tu tem roupas assim no teu armário e tu pode fazer essa troca agora. E me conta depois o que tu achou dessa nossa segunda dica. Agora a terceira. A terceira dica é agora pra quem trabalha e tem, é o verão. Agora, gente, por favor, o que tá esse calor? Eu tô aqui gravando e a gente teve que desligar o condicionado, desligar tudo, gente. Nós estamos cozinhando, né equipe? É verdade. Sim, estamos cozinhando. Aê, todo mundo suando. Mas vamos lá, gente. Tão bonita, tudo bem. Camiseta cheia de algodão que a gente ama, paixão, só que aí ela é cheia de informação. Ela tem desenho, ela tem um olho lindo, maravilhoso, que eu adoro. Só que aí a pessoa me coloca ela com short jeans, não tem problema nenhum. Só que esse look não é um look legal pra te trabalhar, né? Uma camiseta de algodão, cheia de brilho, cheia de coisa e um short jeans super descontraída, né? Agora, pode manter a mesma blusa? Pode. Só que troca esse short jeans por uma bermuda de alfaiataria preta. Pronto, minha filha, a tua roupa é outra, é outra. Tu tá com bermudinha, tu tá fresquinha, tá com a perna de fora, não tá passando calor, mas tá com um look todo repaginado, só porque tu escolheu a bermuda correta. Então essa é a nossa terceira dica. Ai, Maira, tu não me falou nada de novidade. Não me falou nada de novidade. Tudo isso que tu falou, eu já sei, eu já entendi. E eu já coloco tudo isso em prática, mas eu gostaria de melhorar um pouquinho mais. Então vamos supor, tu tem um look que é uma calça cinza, ela é uma calça de moletom, mas ela é uma calça sóbria. E tu tem uma regatinha branca. Pô, tá um look super legal, né? Tu coloca um tênis, tu coloca o próprio colete por cima, tu tá super bem vestido. Mas tu quer ir mais. Então, minha filha, tu coloca por cima, vamos trabalhar com texturas, com padronagem, então tá. A blusinha regatinha branca, a gente pode adicionar uma blusinha de renda. A gente entrou em peças com informação de moda. E eu tô falando pra vocês de um outro momento. Informação de moda. Adicionei renda, que dá todo um charme. E troquei essa nossa calça cinza montaria por uma pantacour com uma estampa em padronagem, o xadrez príncipe de gás. Ambas peças com informação de moda. Ambas peças que vão te dar um visual extremamente moderno, extremamente atual. Tu vai transmitir uma mensagem que tu tá ligada na moda e tá com elegância, sim. Mas vocês viram a diferença de tudo, gente? A transformação que dá. São detalhes. É só a gente aprender a escolher as peças certas. E uma peça, às vezes, a gente transformando, trocando, escolhendo melhor. Das coisas que a gente tem no armário, a gente transforma toda a nossa produção. Então é isso. Se tu gostou do vídeo, dá o teu like aqui. É muito importante. E te inscreve no canal se tu não te inscreveu. Se tu não te inscreveu lá no início, minha filha. E não te inscrever agora no fim. Tu vai te ver comigo? Tu vai te ver. Então é isso. Um super beijo no teu coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau.